e fala galera seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal reino do gameplay e hoje galera eu vou aqui ensinar para vocês a como tá jogando aí com armadura ultimate aí do ex do mega man aí como preferir aqui no mega man x5 aí ou x5 também como você preferir eu chamo x5 de costume de infância e ea do zero também né armadura do zero aí preta beleza é muito simples aqui no menu inicial que a gente vai botar iniciar aí ó e a gente vai fazer a seguinte sequência aqui em cima da do mega man aí a gente vai apertar seguinte sequência duas vezes para cima e nove para baixo aí na seta beleza vou fazer aqui ó um dois um dois três quatro cinco seis sete oito nove ferro sonzinho aí ó pode escolher o a começar aqui e eu vou pular essa parte tá aí ó armadura zinha ladroninha a armadura mais ladrona do jogo e já no comecinho aí você fazendo o código ele faz essa flecha aqui ó destrói tudo muito apelona agora vou mostrar agora como é que faz a do zero eu vou fazer aqui o jogo galera e a do zero aqui é muito simples se bota para começar o jogo de novo e a gente bota aqui em cima do zero aqui e a gente vai fazer ao contrário em vez de começar para cima a a gente vai começar para baixo então vai ser duas para baixo e nove para cima assim 12 para baixo um dois três quatro cinco seis sete oito nove ferro sonzinho aí ó nós para cima eu escolhi e começou aí ó tá aí a armadura preta e do zero e não é tão ladrona assim como e como a ultimate lá do mega mena mas enfim é bonito a espada roxa então é isso aí galera e o vídeo foi esse vídeo de hoje foi esse espero que tenha aí tirado alguma dúvida para quem queria fazer esse código e não queria caiu aqui no vídeo paraquedas não se esquece aí e dá um like aí e se inscrever no canal beleza então é isso eu tô ficando por aqui até o próximo vídeo e fui galera